Mulheres, milhões e diversas, somos brasileiras e imigrantes, jovens e de cabelos brancos, negras, brancas e indígenas, trans e travestis, amamos homens, mulheres, ou ambos, casadas e solteiras, mães, filhas e avós. Somos trabalhadoras, donas de casa, artistas, funcionárias públicas, pequenas empresárias, camelôs, sem teto, sem terra, empregadas e desempregadas, mulheres de diferentes religiões e sem religião. Por que somos contra Bolsonaro? Jair Bolsonaro despreza negros, indígenas, homossexuais e todas as que lutam em defesa dos direitos das mulheres. Votou a favor do congelamento dos gastos com saúde, educação e assistência social por 20 anos, promete aumentar impostos, já anunciou uma onda de privatizações. é um dos autores do projeto de lei que defende que o SUS não é obrigado a atender mulheres vítimas de abuso sexual e é apoiador do projeto Escola Sem Partido. Votou a favor da reforma trabalhista e das reis das terceirizações. já disse que os trabalhadores devem escolher entre ter direitos e ter empregos. Votou contra a pede das domésticas, se comprometeu a aprovar a reforma da Previdência e seu vice defende o aprofundamento de um projeto de segurança pública que trava violência com mais violência e militarização. Projeto que é implementado há muitos anos no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, cidade onde mais morrem civis e policiais em confrontos em onde Marielle Franco e Anderson foram executados. Marielle, presente!